Olha o que diz a Palavra de Deus lá em Mateus capítulo de número 14, versículo de número 27 Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo Aqui a Palavra de Deus está nos falando a respeito do dia em que os discípulos de Jesus estavam dentro de um barco E esse barco já estava no meio do mar, havia uma tempestade naquele lugar E sabe o que é que vai acontecer? A tempestade vai se agravar Às vezes na minha e na tua vida é dessa forma, né? As coisas que já estão ruim, elas se complicam E nesta hora nós perguntamos, e Deus, e agora? Vai afundar o barco? Deixa eu profetizar sobre você nesta hora O barco não vai afundar O barco não vai afundar, sabe por quê? Porque tem um Deus que cuida de você no meio do mar Tem um Deus que cuida de você no meio da tempestade Tem um Deus que cuida de você no meio das adversidades da vida Você precisa confiar no Senhor Eu dou de você no meio do mar